Toma Vai sair uns 40 cara aqui agora Nossa Meu Deus do céu Mano, perdi o clipe Não, não, perdi não Tá aqui, tá aqui ainda Tá aqui ainda Cadê? Nossa senhora Vem mais gente Ai caralho, é demais Que viola Se torne um profissional em jogos de tiro Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles Links na descrição Gente, o vídeo de hoje vai ser uma zoeira de leve Vou ensinar um esquema muito louco aqui pra vocês Que é o seguinte Olha isso, mano Olha isso aqui na minha tela Eu tô com a Sniper em uma mão só, véi Mano, isso é muito zoado O que vocês vão fazer, ó Vocês pegam a classe que tem Javelin ou Joker, né Essa bazucona aqui E aí, você pega a bazuca Segura a stun ou flash Qualquer coisa que você tiver Pausa o jogo Troca de classe Ó, troquei de classe Agora você aperta triângulo pra você mudar de arma, ó Tá vendo? Agora as... Olha isso aqui, mano Agora as armas ficam tudo... Fica tudo zoado o bagulho, véi Tô segurando a arma com uma mão E aí, a gente vai tentar fazer umas partidas aqui com essa bagaça zoadíssima Que tipo, você não tem scope, ó Ela mira com laser, não tem mira mais Então, eu vou tentar matar uns caras aqui, mas não sei se vai dar não Porque esse aqui é extremamente difícil E aí, toda vez que você morre, você tem que fazer de novo Entendeu? Então, salvamos É isso aí Aqui vai ter uns vagabundo, ó Opa, morreu todo mundo, hein Opa, que isso Que susto, mate Oh! Oh! Hitmark não, mano Oh! Toma! Nossa, se eu levo esse terceiro, rapaz Cara, esse bagulho é muito zoado, véi Que que é isso, mano? É agora, hein, galera É agora Se liga Se liga, galera Uh! Ó mais cara ali Vem, vem no meu laser Uh! Eu vou vazar daqui Eu vou subir aqui, mano Tô com medo dos caras me pegarem Legal, né? É, ia ter um dozeiro lá Com certeza, mano Tipo, é meio chatinho ficar fazendo isso todas as vezes Mas depois que você pega a manha Fica mais tranquilo, saca? Fica um pouquinho mais rápido O chato é que você tem que fazer toda vez que você morrer No, 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 no Não vai Mas cara, imagina um clipe com isso aqui, mano Imagina um clipe com isso aqui, véi Quadfeedzão Five one Uh! Toma! Sai, seu demônio! Calma, vai dar certo Vai dar certo Vocês vão ver Vocês vão ver que vai... Cara, eu tô... Ai, sai não! Por favor, por favor! Cara, se esse Harry me matar de novo, véi Eu vou ficar putaço Eu vou entrar dentro da casa aqui, véi Tô fora Não, não, não Você é louco Uh! Toma, safado Bora mais umas partidas aqui Gente, caiu na shipment, véi Shipment, véi Meu Deus do céu Isso vai dar... Vai dar merda Vai dar merda Não tem outra Mano, eu já vou pegar logo a classe aqui com a... Com a MK2 Aqui na shipment, né, ó MK2 reina, viado Caralho Uh! Moleque! Só vamos Só no laser aqui Hum, merda O foda é fazer a troca no meio do negócio, véi Olha lá, os caras me pegam Ô, meu Deus Os caras me pegam aqui e eu não consigo fazer o negócio Aí, ó, agora saiu Bora Sai, 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 sai Sai, sai, sai O cara é inimigo? Não, graças a Deus Uou! Toma, eu sei o merdinha Vou pegar a cara aqui, ó Mano, e se eu fizer a killcam desse jeito, o que acontece? Nossa, os caras ali estão pirando, velho Ó, vou ficar tranquilo aqui no canto e pá Essa eu não vou ruxar muito, não Porque toda hora que eu morro eu tenho que fazer esse mesmo esquema aqui É canseira demais, né Mano, passou um cara ali pra... É só fingir que você tá com a sniper Só que você não tem mira Venha, bora Bora, galera E não é inimigo aqui não, né, não Ainda bem Uh! Mais um, mais um Mais um Mais um aqui, mais um aqui Quem precisa de mira, velho? Ninguém precisa Ai, caceta Não, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo Nossa, que bala, mano Só valeu a morte Eu gostaria de spawnar Num lugar Que desse pra ficar vivo Sem morrer instantâneo Tipo aqui Aí, ó Agora spawnei dentro do negocinho aqui Mano, eu vou ruxar, não Vou ruxar, não Eu falo isso toda vez e sai correndo, né Vou ruxar, não Vou jogar na cautela Sabe por quê? Tá um saco esse trem de ficar fazendo isso toda vez Uh! Atmate Cuidado Atmate Nossa senhora Rapaz O trem não tem mira, velho Não tem mira, não, velho Isso é louco, cara Não, os caras mandaram o vetão Vem! Vem na lambida Não vem? Você não gosta? Então toma Mano Por que o cara spawnou ali, velho Mano Alguém me explica Vamos dar uma rilada aqui Que o trem tá feio Ué, acabou o glitch, mano Se você rilar O glitch acaba Carai Que vacilo, velho Vou ter que me matar Bora Na missão suicida aqui Que uma hora eu vou morrer Aí, ó Bora Bora Que aqui não tem mira, não Aqui nós jogamos sem mira Uh! Tomou Pelo menos esse cara Tá ótimo Cara Nossa, mano Imagina pegar um clip Com isso aqui, velho Cê é louco, cara E esse é o mapa, né, velho Esse é o mapa Só que tá foda Vou ficar mais tranquilo Aqui no canto, velho Não vou andar, não Toda hora eu falo isso Toda hora eu saio correndo, né Padrão, corvo Agora vai, ó Agora vai, ó Uh! Vem mais, vem mais, vem mais Vem mais O cara spawnou aqui Porra é essa, velho? Errei também Agora foi Cê vaza Dá licença, galera Por favor Nossa senhora, mano Nossa! Mano do céu Não, 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 não Talvez isso funcione melhor Em outro mapa Que cê não morre instantâneo O tempo todo Cara, essa foi muito quase Nossa, foi muito quase Eu vou mais uma Eu vou mais uma Que vai dar certo Cês vão ver Essa aqui eu vou como? Essa aqui eu vou jogar Uh! Essa aqui eu vou jogar Sério Eu ia falar sério Piu! Vem, safado Kit Markson Opa! Hoje não Que merda, velho Nossa, só os caras Passando aqui, velho Nossa, só os caras Passando ali, velho Olha os caras aqui, velho Tem cara pra tudo que é lado Vagabundo Meteu Claymore Em tudo aqui, mano Eu vou ficar dentro da casa Não vou morrer pra esse Harrier Ih, deu merda Oh, na moral Tem um cara bem aqui, galera Não, ele vazou já Mano, esse cara é um Nossa, esse cara é um vagabundo, velho O cara fica soltando Claymore Em tudo que é lado, mano Mano Olha isso, velho Double É o seguinte Agora vai, mano Agora vai Vai, bosta nenhuma Cara Vagabundo Tá jogando esse trem Parecendo que é campeonato, velho Você não tem noção Toma a lambida Toma E vai passar um cara aqui agora A mim Olha a merda, mano Olha, dois caras aqui Dois caras aqui Dois caras aqui Dois caras aqui Tem cara aqui Esse cara, mano Véi Metabasquil dele é de Claymore, velho Não tem lógica Toma Vai, vai sair uns 40 Vai sair uns 40 cara aqui agora Não entendi Não entendi por que que teve esse delay na morte Mas beleza Toma Nas costas Vem, velho Vem, safado Oh, agora eu acostumei a fazer o bugzinho Tô fazendo até rápido, velho Eu spawno já Pá O negócio pronto Nossa, que merda, velho No Vem, aqui dentro vai ter uma galera Tinha porra nenhuma Mano, eu só vou Vem na lambida Vem Vem na lambida Vem Vem Ixi, não deu Tinha muito cara Agora é o seguinte Vou ficar Mano Puta que pariu, velho Não Não Te meti, errou aí, hein Te marque, velho Que sacanagem Olha todo mundo ali, mano No No Galera, vocês podiam, tipo assim Ficar ali, né Os caras não ficam, velho Ixi Nossa, velho Que merda É, gente Acabou Esse foi o vídeo Se você gostou Dá um like aí, beleza Testa essa parada Vê se você consegue fazer umas bagaça massa aí E é nóis Tamo junto Valeu Falou E fui Testa essa parada Testa essa parada Testa essa parada Testa